Galera, hoje é o quarto dia, terça-feira, hoje é sexta Eu tô fazendo curativo aqui, trocando curativo, então parece que o nariz tá bonitinho Mas parece meu... como é que se diz? Meu bichinho parece de uma mulher menstruada Enfim Sangrando muito Toda vez que eu vou trocar curativo, eu passo o rinossauro, daí cai bastante sangue Mas é isso aí, duvidei muito mais do que dizer Meu nariz tá bem entupido Lava com o rinossauro, tampa com o agase e tem que esperar descer tudo Não tem muito segredo não É isso, amanhã eu faço mais um vídeo Quarta-feira que vem eu vou no médico, hoje é sexta E daí eu... Se a gente vai se falando Falou, galera